. 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 Ele canta, uma parte que ele canta? Uma parte faz uma. É que você não se entende. Para virar as portas infeliz Que a minha conversa Que a minha mentira é que eu sou da parede Orgulhosa em ter Caixas na frente só soltei Para conseguir assim como um louco Por autonomia Deixe seu coração abrir Se a vergonha feche os olhos Agora quis ter a mão Deixe seu coração abrir Por autonomia Se a vergonha feche os olhos Por autonomia feche os olhos Para conseguir assim como um louco Por autonomia feche os olhos A cidade já não tem um sangue de bebê, orgulhoso sem querer Aqui pra frente só você, quando se dança e como o outro não muda autonomia Deixe seu coração, seu coração, seu coração e sua memória Deixe seu coração, seu coração, seu coração, seu coração É a excesso, de ser e mal, de ser e mal, de ser e mal De ser e mal, de ser e mal, de ser e mal, de ser e mal, de ser e mal A terra que vem do nosso reino é só ser, só de volta Aqui pra frente só você, quando se dança e como o outro não muda Aqui pra frente só você, quando se dança e como o outro não muda Vai tirar, este seu coração vai ter